Faz maravilhas, meu Deus, nessa oração, muda, meu Pai, a sorte do Teu filho, a sorte da Tua filha, meu Pai, entra com providência, envia Teus anjos, Deus de poder, Deus de maravilhas, vai entrando com providência, meu Deus, agora na vida financeira do Teu filho, ó Deus, afasta para longe todo o mal, meu Deus, envia a cura, meu Deus, a restauração que vem do alto, envia, Pai querido, um anjo valente, meu Pai, para pelejar a peleja do Teu filho, meu Deus querido, ó Deus, lá no trabalho, meu Deus, nesse carro, na direção desse veículo, vai dando, meu Deus, livramento, vai dando, Pai querido, agora, meu Deus, o Teu poder para o Teu filho pisar, meu Deus, sobre todo o mal, envia para bem longe, meu Deus, as pessoas falsas, ó Pai, envia para longe, meu Deus, agora, querido, todo o mal, meu Deus, todo o levante, Pai querido, toda a arapuca, toda a seta do mal, meu Deus, toda a lança, Pai querido, todo o dardo inflamado do maligno, meu Pai, vai derrubando por terra, agora, meu Deus, toda a investida do inimigo, meu Pai, todo engano, toda a falsidade, vai saindo, e vai trazendo alegria, meu Deus, restaura o lar do Teu filho, restaura, meu Deus, esse que está com a vida, meu Pai querido, em frangalhos, meu Deus, não consegue se levantar, perdeu as forças, ó Pai querido, mas o Senhor não abandonou ele ainda, meu Deus, o Senhor não desistiu do Teu filho, Pai querido, por isso ele está ouvindo essa oração, porque o Senhor não desistiu ainda, Pai dele, e o Senhor não vai desistir do Teu filho, vai restaurando a família, meu Pai, vai virando, meu Deus querido, esse cativeiro na vida do Teu filho, vai virando a história, vai mudando a história, meu Pai querido, no lugar da tristeza, vai trazendo alegria, meu Deus, vai trazendo o gozo do céu na vida do Teu filho, Pai querido, não deixe que o mal venha fazer morada, Pai, na casa do Teu filho, e vai virando agora, vai quebrando essas algemas espirituais na vida do Teu filho, vai iluminando o passo, os passos do Teu filho, e vai ajudando ele a carregar essa cruz, meu Pai querido, abre um rio onde não tem rio, meu Deus, abre caminho onde não tem caminho, meu Pai querido, dá poder para o Teu filho, meu Deus, para ele virar essa situação, coloca, meu Deus, na boca dele um cântico novo, Senhor, e faz, ó Deus, história na vida do Teu filho, que ainda esse ano, os projetos do Teu filho venham a ser conquistados, Pai querido, que os planos do Teu filho, ainda esse ano, Pai, se concretize para que o Seu nome seja glorificado na vida do Teu filho, meu Deus querido, não deixe que o mal venha entristecer o Teu filho, manda embora todo vício, meu Pai, manda embora toda tristeza, toda amargura, em nome de Jesus Cristo, meu Deus querido, esse que ora comigo e que diz amém, meu Pai querido, faz novidade de vida e faz maravilhas para a honra e glória do Teu nome.